Hum 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 Nós vamos esperar Para finalmente convidar Os que agora vão chegar Estivemos só mas isso acabará Fomos obrigados a jogar E as mesmas músicas Vão soar, e gostou Em nossas almas que Não querem apodecer Por favor nos deixe entrar, não nos deixe esperar Nós não fomos começar a pensar Somos almas que não puderam se controlar E agora estamos aqui presos Sempre tivemos aqui, presos por esse lugar Desde um ano de 87 Vem se juntar a nós, não tem que se defender É só o que você terá Cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Surpresos nos deixou, uma noite a lá já vai ficar Não devia continuar, você devia ter dito adeus Parece ser bem, mas nem parece ser bem família Nós lembramos de você, já conheceu esse lugar Por favor nos deixe entrar, não nos deixe esperar Nós não fomos começar a pensar Somos almas que não puderam se controlar E agora estamos aqui presos Sempre tivemos aqui, presos por esse lugar Desde um ano de 87 Vem se juntar a nós, não tem que se defender É só o que você terá Cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo Por que você quer ficar, cinco noites com o Freddy